Olá meus amigos, grande tarde pra vocês, está no ar mais um programa Tiro de Meta trazendo as principais informações do São Paulo Futebol Clube pra que você fique extremamente atualizado do nosso tricolor paulista, sabendo de tudo que tá rolando no mercado da bola, negociações, cortina de fumaça, entre outras coisas a mais, tá ok? Mas como é de praxe pedir pra você gentilmente deixar aquele like, que é importantíssimo, compartilhar este vídeo com o maior número de amigos que você puder quando nós atingirmos a marca de 60 mil inscritos, né? Um inscrito do canal vai receber um presente, uma camisa do São Paulo Futebol Clube, tá ok? Então vamos bater logo esta marca. E mais um pedido especial, aqui na descrição do vídeo tem o meu canal Tiro de Meta Vídeos, gostaria que você fosse lá e se inscrevesse no canal também, bacana? Então vamos lá com as informações e as manchetes aqui do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo vai comprar jogador importante. Vamos lá! Muita grana nos cofres do São Paulo. Teremos um time extremamente misto pra enfrentar o Red Bull Bragantino. Igor Rabelo, zagueiro, está fechando com o São Paulo? Negociando parte da dívida e está vindo para o São Paulo? Jogador livre no mercado. Interessa o São Paulo ou não? Essas e outras informações aqui e agora no canal Tiro de Meta. Mas antes, deixa eu falar pra vocês rapidinho aqui da nossa parceira. Isso mesmo, Pagbet Casa de Apostas. Conhece a Pagbet? Ainda não? Só na Pagbet você aposta a partir de R$ 1,00. É isso mesmo. R$ 1,00 você já pode fazer a sua aposta na Pagbet. Tem diversas modalidades, você vai ver aqui, ó. Futebol, basquete, aviator. Tem vários tipos de modalidades aí pra você apostar não somente no futebol. E aqui do lado direito é muito fácil. Você vem aqui, ó. Clica pra você fazer o seu depósito. Você vai ver aqui que você pode apostar até R$ 1,00. É o valor mínimo aí pra você depositar, tá? Você pode depositar via Pix. E acertou, tá pago. Sem enrolação, recebe via Pix. Aqui do lado esquerdo da tela, futebol. Aqui você vai ver Série A, Série B, Série C, Série D, enfim. Copa do Brasil e todos os campeonatos internacionais. Eu vou vir aqui na Série A. Vou dar uma dica de aposta pra vocês. Eu já fiz essa dica aqui dessa semana. Então, eu vou mudar aqui, ó. Entre Palmeiras e Flamengo, o campeonato brasileiro, pra mim, vai dar Flamengo. Embora tá pagando mais pro Palmeiras, ó. Tá pagando 3,10 na vitória do Flamengo. Santos e Goiás. O Goiás precisando vencer. Aqui é o jogo dos horrores. Jogo domingo. Eu acho que vai dar Goiás fora de casa. E tá pagando 4,17. Fluminense e Internacional. Esse jogo é difícil, hein? Esse jogo aqui é difícil. Então, eu vou pro Red Bull Bragantino em São Paulo, que é o nosso tricolor. Pra mim, vai dar empate. Eu vou simular uma aposta aqui de R$ 50,00. Nossa! Se eu ganhar... R$ 2.229,00 de retorno se eu acertar esses placares aí. PagBet acertou. Tá pago. Sem erro, cara. O link vai tá aqui no primeiro comentário fixado da PagBet. Vamos lá, então, pras informações do nosso tricolor paulista. Não esquece de deixar o like, não, hein? Primeiro, eu queria falar a respeito do treinamento do São Paulo, né? O São Paulo que comandou aí um treinamento básico com o grupo. E aí, obviamente, que algumas coisas foram muito boas pro São Paulo, tá? Primeiro, a volta do Tales Costa, que tinha se recuperado de uma sutura no menísculo do joelho direito. E a volta do lateral, Moreira, recuperado de cirurgia no joelho esquerdo. Todos eles treinaram sem restrição. Outro jogador que já tá liberado pelo São Paulo é o Wellington e o Edson. Esses jogadores aí, se quiserem ser utilizados pelo Dorival Júnior, poderão. Mais um jogador que, mais uma vez, dando um grande destaque no treinamento é Alexandre Pato, que vem desfilando muita qualidade técnica no treinamento. Eu espero que ele faça a mesma coisa em campo. E o Pato que pode estrear contra o Red Bull Bragantino nesse domingo. Tudo indica que sim. São Paulo vai com um time completamente misto, tá? Eu vou falar alguns jogadores que, inclusive, até o próprio goleiro Rafael pode ser poupado pra esse jogo, tá ok? Até o goleiro Rafael. Então, provavelmente, a zaga do São Paulo também, né, será uma zaga, entre aspas, aí, reserva, tá? Provavelmente, até o próprio Belém terá a oportunidade de jogar este jogo pelo São Paulo, pelo que tudo indica. Claro que tudo ainda está na mão do Dorival Júnior. O que nós sabemos? Caleri não vai pro jogo. Alan Franco não vai pro jogo. Pablo Maia não vai pro jogo. Quem mais? Luciano não vai pra este jogo. Ok? Então, assim, uma série de jogadores não estarão em campo nesse domingo. E se você perguntar pra mim, Emerson, pô, mas vai com um time completamente misto, eu aprovo a conduta do Dorival Júnior, se utilizar até esses jogadores da base. Tá sendo cotado alguns jogadores aí pra jogar este jogo aí também, tá? O Tales Costa aí também pode jogar, né, o próprio Moreira, muitos jogadores, tá? E até o próprio Wellington pode jogar. E o Erisson, neste jogo também, dando descanso aí pra toda a galera, pra se preparar e se recuperar para o jogo da Copa do Brasil mais importante do ano. Quinta-feira, lá no Allianz Parque, o São Paulo venceu a primeira partida no Morumbi por 1x0 com o golaço do Rafael. Tá ok? Essa é a primeira informação que eu queria trazer pra vocês, beleza? Muita grana nos cofres do São Paulo, é isso mesmo, Emerson, é isso mesmo. Os números do São Paulo. São Paulo chegou à sua vigésima partida como mandante em 2023 no Estádio do Morumbi. Renda bruta em 20 jogos, R$ 40.572.813. A renda líquida, R$ 27.895.033,99. Média de público, R$ 41.205. Ticket médio, R$ 49,23. O total de torcedores que foram ao estádio até o momento, R$ 824.109. Torcedores estiveram no estádio do Morumbi. Vai tá renda, vamos pagar o salário atrasado dos jogadores. Sem falar em salário atrasado, o São Paulo já quitou 60% de todos os salários atrasados dos jogadores e vai, pretende quitar o resto aí ainda esta semana, tá ok? Vamos lá, a história de Igor Rabelo. Emerson, saiu aí nas redes sociais. O Igor Rabelo tá negociando com o São Paulo. Teve reunião. O São Paulo queria zagueiro urgentemente. Bom, vamos lá. Primeiro, na reunião ficou definido que o São Paulo não vai contratar nenhum zagueiro, tá ok? Alan Franco não sofreu nenhum problema grave, nenhuma contusão grave e vai continuar sendo utilizado pelo São Paulo normalmente. E na reunião, o que ficou detectado e confirmado é que o São Paulo continua em busca no mercado por um ponta habilidoso e um meia habilidoso também. São esses dois jogadores aí que o São Paulo quer para o elenco, tá ok? E o São Paulo tá correndo atrás do mercado, tá encontrando dificuldade para encontrar esse tipo de jogador com o valor que caberia no bolso do São Paulo. Então tá com muita dificuldade. Não é que o São Paulo desistiu, o São Paulo não desistiu, mas está procurando possibilidades no mercado e até o momento não tem encontrado, tá ok? Vamos lá para a última informação. Jogador livre no mercado. Você contrataria ou não? Eu estou falando de Juan Quinteiro. Ele está discutindo a sua rescisão de contrato com o Júnior Barranquilha e provavelmente estará livre no mercado, meio campista, bom jogador. Algumas pessoas, eu fui buscar as informações do jogador, disseram que é um jogador que tem um extra campo um pouquinho meio complicado, né? Eu fui buscar informação porque eu não o conheço, essa é a grande verdade. E que também é um jogador que está um pouco fora do peso, vive no departamento médio. Pelo menos foram as informações que eu apurei do jogador até o momento. Se você conhece, né? Eu queria que você comentasse aqui embaixo se você gostaria de ver o Juan Quinteiro no São Paulo ou não. O jogador está livre no mercado, né? Na verdade, já conversou com o Júnior Barranquilha, já está livre. É questão ali de uma assinatura contratual ali da rescisão. Mas, enfim, estará livre aí no mercado para poder assinar com qualquer outro clube. Você traria para o São Paulo ou não? Essa é a minha pergunta para vocês, tá bom? Não esquece, deixa o like, tá? Ó, vai apostar. É PagBet, meu amigo. Está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você aposta a partir de um real. Um real. Pô, um real você pode ganhar uma graninha. Aposta cinco reais, dez reais, não importa. Está aqui no primeiro comentário fixado. Casa de apostas PagBet. Vai lá que você apoia o canal Tiro de Meta também, tá bom? Tamo junto. Um abraço e até mais tarde aí. Ainda tem vídeo lá no canal Tiro de Meta Vídeo. Vou apurar as informações agora do restante da tarde. E eu coloco para vocês lá a partir das sete da noite. O link está na descrição do vídeo. Se inscreve lá no canal Tiro de Meta Vídeo. Até mais. Tchau, tchau.